É verdade que você foi dentista? Não! Que história é essa de dentista? O pessoal já... Quando eu cheguei em São Paulo, eu fui ser office boy, que eu queria sempre ter meu dinheirinho. Então com 11 anos eu trabalhava entregando próteses dentárias no laboratório do Valdir Romão, um querido amigo que já se foi. Então eu entregava dentaduras, pivôs... E aí todo mundo achou que você era dentista? Não, não, não. Mas não foi dentista, gente. Não, não. Olha aí, essa história não existe. Não, meu avô foi.